Olá, boa noite. Segunda-feira, 1º de junho. Vamos aos destaques de hoje do TVO Jornal. Número de menores envolvidos com o tráfico de drogas põe em alerta investigadores da DISE. Só este ano, 60 adolescentes foram presos em flagrante. O lugar da família é na escola. Alunos do curso de Medicina da Unifev promovem evento com a participação da comunidade em Simonsen. Resultados do programa Vida ao Marinheirinho são apresentados à comunidade com a presença da Secretária de Estado do Meio Ambiente. E tem ainda o futebol. Mesmo debaixo de chuva e com o campo encharcado, Taubaté reverte a vantagem alvinegra. Você vai ver os detalhes da partida decisiva que terminou em 4 a 0 e adiou o sonho dos vodocoranguenses. Veja essas e outras notícias agora no TVO Jornal. O corpo do cabo da Polícia Militar Samuel Batista Pereira, de 37 anos, vai ser velado agora à noite em Votoporanga. Ele foi vítima de um acidente que aconteceu hoje, por volta das 9 horas da manhã, no quilômetro 421 da rodovia Washington Luiz, em Cedral. De acordo com a polícia rodoviária, o cabo vinha de carro no sentido capital interior, quando perdeu o controle do veículo, passou pelo canteiro central e bateu na parede de proteção. Com o impacto, o veículo caiu no vão do retorno. Samuel chegou a ser socorrido em Cedral, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não sabe explicar o que teria provocado o acidente. O enterro está previsto para amanhã, às 5 da tarde, no cemitério municipal de Votoporanga. E um adolescente foi detido pela Polícia Militar ontem, no início da noite, depois de ser flagrado com drogas no bairro Matarazzo, em Votoporanga. Com ele foram encontradas cinco porções de maconha prontas para venda. De acordo com a polícia, o flagrante ocorreu durante um patrulhamento de rotina. O caso foi registrado como tráfico de drogas e o menor já foi liberado. E casos como este já são frequentes aqui na cidade. Na última sexta-feira, outro menor foi preso em Votoporanga, nas mesmas condições. O garoto estava na praça do bairro Santa Amélia, vendendo drogas. Policiais da Diz e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, viram um menor de 12 anos vendendo drogas a dois motociclistas. Durante a abordagem, os agentes apreenderam 16 porções de cocaína que estavam escondidos nesta galeria de água. Por sinal, um tipo de crime que tem ocorrido com frequência em Votoporanga. Menores envolvidos com tráfico de drogas. Dados da Diz e mostram que só no ano passado foram 110 ocorrências relacionadas a entorpecentes, envolvendo 142 adolescentes. Em relação a 2013, um aumento de 45%. Em 2015, os números também chamam a atenção. De janeiro a 29 de maio, foram 48 atos infracionais envolvendo 60 adolescentes. Quase a metade do número total registrado no ano passado. É evidentemente que os policiais da Diz e trabalham todo dia. Ao par disso, a Polícia Militar também está praticamente todo dia nos pontos críticos da cidade. São vários. Já em relação aos flagrantes com os adultos, foram registradas 37 ocorrências até o momento. Sendo 56 pessoas presas no município por tráfico de drogas. A apreensão se deve muito também à impunidade. Todo mundo faz a mesma coisa, aumentando o número de pessoas que vende, porque o lucro é bom. O corpo de bombeiros de Votoporanga foi acionado na madrugada de domingo para controlar um incêndio em uma residência no bairro São João. Segundo a Polícia Militar, que também esteve no local, o morador estava dormindo quando percebeu as chamas. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Ninguém se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou hoje imagens de um motociclista participando de um racha na rodovia Euclides da Cunha, no trecho que passa por Rio Preto. No vídeo, o velocímetro trava ao atingir 299 km por hora. De acordo com a polícia, a investigação começou depois que a ouvidoria do Departamento de Estradas e Rodagem, a DR, recebeu uma denúncia. Cinco suspeitos de envolvimento nos rachas foram detidos e cinco motos de alta cilindrada foram apreendidas. Fernandópolis está sem profissional de necropsia. Os corpos de pessoas que foram vítimas de acidentes ou crimes na cidade serão encaminhados para o Instituto Médico Legal de Rio Preto. Só depois são liberados aos familiares para que façam o velório e enterro. A medida, por enquanto, é provisória e o transporte do corpo deverá ser custeado pela Prefeitura de Fernandópolis. A partir de hoje, o viaduto Antônio Amaro, passagem obrigatória para quem entra na cidade de Jales, pela Avenida Francisco Jales, será interditado por razões técnicas. De acordo com a Prefeitura, o trânsito no local está liberado para veículos leves, enquanto caminhões, ônibus e demais veículos pesados devem buscar rotas alternativas. Em Aracatuba, buracos, pedra e asfalto esfarelando têm causado problema aos moradores do bairro Nova York. Uma dona de casa relata que o asfalto está soltando e diversas crateras são vistas por toda a rua. Ela disse que já reclamou na Prefeitura, mas nada foi resolvido até o momento. A Prefeitura informou que o município já fez várias obras de melhorias no bairro. Hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Votuporanga. Três projetos estão previstos na ordem do dia. Entre eles, o que prevê a regulamentação da poda de árvores. Serão analisadas questões como a fiscalização da poda irregular e qual deve ser o procedimento no caso de troca de uma espécie por outra. Também deve ser votado o projeto que destina R$ 480 mil para a construção do Centro de Referência Social no bairro Monte Verde. Além ainda de uma ajuda financeira de aproximadamente R$ 18 mil para o Centro Social de Votuporanga. A sessão começou agora há pouco, às seis da tarde, na Câmara. E já depois do intervalo, os resultados do programa que tem ajudado a recuperar nascentes do marinheirinho e melhorado a qualidade da água que abastece 40% da população de Votuporanga. Nós voltamos já já! E os resultados do programa Vida ao Marinheirinho foram apresentados na última sexta-feira durante um seminário promovido pela Saeve Ambiental. Desenvolvido desde 2009, o programa já ajudou a recuperar e proteger dezenas de nascentes que são responsáveis pelo abastecimento de 40% da população. A iniciativa também tem ajudado a melhorar a qualidade da água. Autoridades, técnicos, produtores rurais e a população votuporanguense em geral estiveram na manhã de sexta-feira na represa de captação da Saeve para analisar os resultados do programa Vida ao Marinheirinho. É um conjunto de projetos que tem como objetivo proteger todo o recurso hídrico, principalmente a questão do abastecimento da população, abastecimento público. Diante da crise hídrica que muitos municípios enfrentam, Votuporanga tem motivos de sobra para comemorar. Primeiro por estar em terceiro lugar em qualidade de água no estado de São Paulo e por poder apresentar à população votuporanguense os resultados das ações realizadas no município. Um grande exemplo é o programa Vida ao Marinheirinho, que já recuperou e protegeu mais de 21 nascentes. O principal é a proteção das nascentes. Para você ter uma ideia, tem lugar que não tinha mina, está até nascendo novas minas. Isso só foi possível pela dedicação e comprometimento dos produtores rurais. Isso foi essencial, eles participam de tudo, eles estão sempre prontos, eles nos ensinaram muito também. Então esse é o ponto-chave talvez do sucesso do projeto. Marcos faz parte da Associação dos Produtores Rurais da Microbacia do Córrego do Marinheirinho e garante que é fundamental o cuidado com o meio ambiente. É um projeto sério, todo mundo unido e serve de exemplo, eu acho que para muitas cidades. O programa existe desde 2009 e além da recuperação das nascentes, ainda há outras ações. Este programa é de fundamental importância para o município. Além de manter a cidade abastecida em meio à crise hídrica, é, segundo o prefeito, uma garantia para o futuro. Esse programa, de todos os que nós temos na cidade, eu considero aquele que pode oferecer um legado para as futuras gerações, que no caso é você preservar a nossa represa de abastecimento e que nós não tenhamos falta de água aí pensando no futuro. O programa conta com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A secretária elogiou o trabalho realizado em Votuporanga e diz que a visita abre o caminho para novos recursos. Sem dúvida, a Votuporanga tem que comemorar, porque um projeto como esse é um projeto com benefícios ambientais a longo prazo, benefícios para o Estado de São Paulo, para a população do Estado de São Paulo a longo prazo. Está de parabéns o município. O programa Vida ao Marinheirinho rendeu a Votuporanga, por mais um ano, o selo Município Verde Azul. Na última edição, a cidade ficou em segundo lugar no ano passado, num ranking de 118 municípios. E a semana começou com temperaturas mais baixas em Votuporanga e região. Hoje a mínima registrada foi de 19 graus e amanhã a previsão diz que deve cair ainda mais. Confira na meteorologia. Terça-feira de chuva em Votuporanga. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Cosmorama, chuva durante o dia e à noite. Mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Cardoso, a máxima não passa dos 24 graus. As provas da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas serão aplicadas amanhã. Na 11ª edição, a Olimpíada bateu o recorde de inscrição, com mais de 47.500 escolas inscritas. A estimativa é que cerca de 18 milhões de estudantes participem. As provas têm 20 questões objetivas de múltipla escolha e são aplicadas pelas próprias escolas, para turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e para o ensino médio. E sábado, teve muita animação e alegria na escola Orozimbo Furtado Filho, de Simonsen. Pais, alunos e comunidade participaram de uma integração entre a escola e família. Amanhã era de festa. A entrada da escola foi toda enfeitada com bexigas coloridas, para dar boas-vindas aos pais, alunos e comunidade em geral. Um dos motivos do encontro foi a comemoração do Dia da Família, que aconteceu no último dia 15. A iniciativa faz parte do projeto Família na Escola, que é desenvolvido desde o início do ano, aqui em Simonsen, na escola Orozimbo Furtado Filho. A escola tem o objetivo de reunir família, comunidade e alunos. Então o objetivo surgiu no planejamento já, como a gente não comemora com festa do Dia das Mães, mas a gente resolveu comemorar com a família toda, trazendo toda a comunidade para a escola. Os alunos fizeram apresentações musicais. E teve ainda sorteio de brindes para os pais. A grande surpresa da festa ficou por conta da presença dos palhaços do Grupo Sorriso Terapeutas, que é formado por alunos do curso de Medicina da Unifev e um ex-aluno de arquitetura. O trabalho do grupo começou nos hospitais de Votuporanga e hoje eles vão a entidades e encontros como esse. O objetivo da visita foi promover uma integração entre as crianças e seus familiares, através de brincadeiras. Para isso, foi organizada uma gincana. Ah, é só alegria. Eu tenho aprendido muito com essa molecada aí, com o grupo também, com os mais velhos e só aprendendo. Olha, o recado que eu dou para o pai e para a mãe é sempre estar em contato com o filho, brincar, beijar, abraçar. Porque a gente vê muita necessidade que as crianças têm disso, sabe? É simples, parece bobo falando, mas para eles é de uma importância tão grande que ele chega aqui, beija, abraça a gente. Você vê quanto eles precisam disso e quanto eles ficam agradecidos e felizes com isso. Enquanto as crianças se divertiam com os palhaços, os pais assistiram uma palestra sobre família, feita pela coordenadora regional do Amor Exigente. A família é a base. A família é tudo para evitar problemas no futuro e nós temos de evitar que coisas ruins aconteçam. Então, quanto mais integração família, escola, comunidade, as crianças crescerão melhor, com mais estrutura, mais valores éticos, morais. E, logicamente, elas terão um futuro melhor, livre de uso de droga, álcool, drogas, comportamentos inadequados. Para a coordenadora pedagógica da escola, a integração pais, alunos e comunidade faz a diferença. Bom, a gente se alegra muito com esse envolvimento da família, da comunidade escolar toda, dos professores. A gente vê como um momento único, uma oportunidade única de a gente estreitar os laços com os familiares. Pais e alunos gostaram da iniciativa. Bom, achei muito interessante por causa de interagir com as famílias, com a gente também. E achei bem legal também por causa que trouxeram uma surpresa aqui na última hora, bem legal. Gostei muito. Ai, é bem divertido, porque reunindo todo mundo, é assim, só com a gente fica legal. Mas reunindo todo mundo fica mais legal ainda, né? Tô achando muito importante, assim, se todos os pais viessem colaborar, viessem participar, é muito importante. É muito importante, né? Que todos os pais, né? Que todas as mães, né? Viessem e colaborassem, né? Que é muito importante, muito bonito. Muito gratificante. Depois do intervalo, vamos conhecer a história da Casa da Criança, entidade que atende a população mais carente dos bairros de Votoporanga. E você vai ver ainda, o Taubaté consegue reverter a larga vantagem do CAVE e, mesmo jogando debaixo de muita chuva, consegue conquistar o título de campeão. A gente vai ver já, já. No quadro Solidariedade de hoje, vamos conhecer o trabalho da Casa da Criança. Fundada em 1971 em Votoporanga, a entidade já ajudou a melhorar a vida de centenas de crianças. Confira na reportagem de Jociano Garofolo, com imagens de Carlos Nunes. Por décadas, a Casa da Criança tem desenvolvido um papel fundamental na vida de várias famílias de Votoporanga. A entidade nasceu na década de 70, com o intuito de tirar as crianças das ruas, zelando pelo bem-estar de cada uma delas. A meta por aqui é oferecer o melhor em educação, alimentação e, é claro, muito lazer. Segunda, sexta tem futebol, de terça e quinta tem judô e de quarta capoeira. E são turmas separadas. Então, enquanto algumas turmas, são as faixas etárias. Enquanto algumas estão lá nessas atividades, as outras ficam comigo. A gente passa atividades recreativas, eles brincam, ficam algumas atividades livres. Uma das aulas oferecidas é a de judô. Com aplicação, os alunos aprendem golpes e, principalmente, disciplina, que será levada para o resto da vida. Sabemos que tem criança com dificuldade, criança que se pegam no esporte, gostam do esporte. E é muito bom retribuir isso com o judô, que é um esporte oriental, que prega muito disciplina, filosofia. E dá oportunidade para essas crianças para estarem vencendo, não só aqui dentro do tatame, mas fora também. A entidade funciona das sete da manhã às seis horas da tarde. E as crianças recebem toda a assistência. Quatro refeições diárias, uniformes e orientação escolar. Conta hoje com 63 assistidos, devidamente matriculados, com idade que varia entre 4 e 14 anos. Segundo a assistente social, geralmente chegam à entidade com algum tipo de carência. A gente pretende, assim, trazer essas famílias para junto de nós, para que a gente realize um trabalho integrado, instituição, escola e família, principalmente. Maria é responsável pelo setor administrativo da entidade. Há 33 anos trabalha na casa da criança. Viu o sonho praticamente nascer por meio de uma ação voluntária. Essa obra foi uma ideia que foi um grupo de vicentinos que tiveram, porque tinha muita aqui na região, muitas mães, muito carente, com vários filhos para criar, e não tinha como dar comida para essas crianças. Como uma verdadeira anfitriã, ela mostra cada espacinho da entidade, inclusive os lugares de maior afeto entre os funcionários. E está agora num lugar muito especial para quem ajuda essa obra aqui da Casa da Criança, que é como se fosse uma sala de troféus. E o troféu nada mais é do que o rosto das crianças que já passaram por aqui. É isso mesmo, Maria? Isso, com certeza. São crianças que já passaram por aqui, que hoje, acredito, que já trabalham, já têm um serviço, e que nós ajudamos em partes, uma educação, um exemplo de vida, de um futuro melhor a eles. Para vocês é a maior recompensa? Com certeza, muito gratificante a gente ser reconhecido por eles mesmo, quando nos encontra e vem nos agradecer por ter um emprego, ter uma família. Isso, para nós, é mais que um troféu, como você disse. Isso, só Deus, porque é muito bom, muito gratificante. Esse lugar aqui é um dos melhores lugares, que é a capela da entidade, que representa o nosso tudo, e para as crianças também, para eles terem em mente que Jesus mora em cada coração. Tanta dedicação da entidade é reconhecida pelas mães das crianças assistidas. Ana Lúcia, por exemplo, tem três filhos que passaram pela casa, e outros dois que frequentam atualmente. E para mim é bom, porque eles vão para a escola de manhã e à tarde eles vêm para a casa das crianças, para mim já é uma tranquilidade, porque eles não ficam na rua, né? Assim, porque a rua representa muito perigo, então para mim já é ótimo. Saber que eles estão aqui, eles aprendem capoeira, judô. Essa outra mãe também valoriza o trabalho da entidade. Segundo ela, o filho passou a ser mais disciplinado após frequentar o local. Abriu a porta para ele entrar numa academia, que é a dojo, e ele mudou, assim, bastante. Ele tinha um comportamento um pouco mais forte, hoje ele já está bem mais mudado, sabe? Porque ele fica aqui, sai da escola, vem direto para cá, sai no horário certo daqui, já sabe depois que ele vai sair daqui, ele vai para a academia. E entre as crianças, então, cada uma tem um motivo para adorar o local. Eu gosto de brincar, aqui tem um monte de brincadeiras no parquinho, aqui na brinquedoteca. Também gosto de ir no judô, na capoeira. No computador, para ir para brincar. Já Luana tem 14 anos e frequenta desde os quatro. E diz estar com o coração apertado, porque já tem idade para deixar a casa da criança. Eu vou me sentir muito mal, vou ficar muito triste de ter saído, mas eu vou levar bastante lembranças daqui, porque aqui é muito gostoso, muito legal, para passar o tempo, meio período. E é assim, fazendo a diferença na vida de tantas crianças, que a entidade segue o seu caminho. Sobrevive com recursos do governo, mas principalmente pelo dinheiro adquirido em promoções. Tanto esforço, segundo a Maria, aquela funcionária mais antiga, é recompensado lá na rua, quando acontece o reencontro. Eu fico muito feliz, o coração às vezes não aguenta, rola algumas lágrimas, porque é muito gratificante. Eu não sei falar para você. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu amo o que eu faço. Eu acordo de manhã sabendo que eu tenho que vir para a casa da criança. E a casa da criança, vou te falar, é minha vida. Tenho minhas mãos, cheia de ricas bênçãos. Queridos irmãos, essas são para ti. Venha ao meu lado, quero te olhar. Queridos irmãos, te abençoar. Venha ao meu lado, quero te olhar. Queridos irmãos, te abençoar. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Bacana, né? E se você quiser saber mais sobre a entidade, a Casa da Criança fica na Avenida República do Líbano. O número é 1885. E no dia 28 de junho haverá ainda uma feijoada para arrecadar fundos para a instituição. O telefone para mais informações é o 3421 7525. Futebol, lágrimas e chuva. Muita chuva, por sinal. Mal dava para ver o verde do gramado. E assim o Cave se despediu do tão sonhado título de campeão do Paulista da Série A3. O trem do Taubaté passou e não deu chances. Atropelou o clube atlético voto-coranguense. Mesmo contando com a torcida alvinegra, que viajou mais de 600 quilômetros para ver o time do coração e podendo ser derrotado por dois gols de diferença. Para levantar o caneco, o Cave não conseguiu sair do gramado do estádio Joaquinzão com a vitória. Aliás, não foi bem um gramado que alvinegra encontrou. Estava mais para uma piscina mesmo. A chuva da madrugada em Taubaté deixou grandes poças d'água por várias partes do campo. Péssimo para o futebol de toques rápidos da Pantera. Impulsionado pelos gritos de Eu Acredito da torcida, o burro da central se mostrou adaptado ao gramado molhado e partiu logo para o ataque. O camisa 9 Lelo, sem dificuldades, se jogou na bola e fez o primeiro gol aos 7 minutos. Olha o cruzamento! Gol! É do Taubaté! Aos 15, falha da zaga da Voto Poranguense. Em cobrança de escanteio, Bruno Fandinho quase não teve trabalho para fazer o segundo gol. No segundo tempo, alvinegra voltou melhor e conseguiu equilibrar o jogo. Chegou até a acertar a trave do goleiro Ronaldo nesse chute de Bruno. Olha a batida na trave! Mas quando o jogo se encaminhava para o final, aos 41 minutos veio a tragédia. Uma poça d'água mudou a história do jogo e também do campeonato. Os jogadores do CAVE não acreditaram no lance, mas o Taubaté sim. João Vítor ainda foi na cobertura, mas se esquivou de fazer a falta. E o Taubaté balançou as redes pela terceira vez. E o CAVE ainda tomou mais um. Bruno Fandinho fechou o placar. Taubaté, campeão paulista da Série A3. 4, Voto Poranguense 0. Fim do sonho no Vale do Paraíba. Bom, não deu, tudo bem. Ano que vem tem mais. Voto Poranga estreia em nova divisão com estádio novo e as esperanças também renovadas. E essas foram as notícias de hoje. Você pode rever as reportagens do TVU Jornal. É só acessar o site tvunifev.com.br. Para você uma ótima noite. A gente se vê amanhã às 15 para 7 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho